Olá pessoal, tudo bem? Carlos Corrêa do Visão Clube em mais um review da Visão Custom, uma 1911 lindíssima que fez sucesso na Shotfire 2021. E não esqueça aí pessoal, tem curso novo na plataforma do Visão Clube, curso de manutenção completa de G2C. A gente vai e desmonta toda a G2C, monta ela com todo aquele cuidado, com detalhes, lubrificação, limpeza. Quem é assinante do Visão Clube tem 50% de desconto em todos os cursos e mais desconto nos parceiros Visão Clube. Beleza? Vá lá conferir, não esqueça de nos seguir nas mídias sociais e deixar a sua opinião do nosso trabalho. Então, vamos ao que interessa aqui, eu vou mostrar para vocês mais um modelo aqui da Custom Sears, da Visão Custom. São armas que você pode adquirir aqui na Visão Custom já customizadas. Temos vários modelos. Essa aqui é uma 1911, tá? Tá descarregada, aberta aqui, travada. Uma 1911, Taurus, que a gente fez aqui um trabalho, ficou sensacional. Tá? Vou começar aqui pelo pelo trabalho funcional dela. A gente faz todo um reajuste aqui entre ferrolho e armação. Tá? Com o enluvamento de cano, né? A gente põe aquela luva, elimina a manga guia e deixa o cano no diâmetro total aqui da parte interna do ferrolho, 17,8 milímetros, né? Então, com essas duas operações, tanto a de ajuste lateral do slide sobre o frame, quanto o enluvamento de cano, a gente elimina toda a folga que ela tem. Então, isso aumenta muito a precisão da arma, tá? O enluvamento de cano vai diminuir o recuo também, né? Em conjunto com a guia de mola dupla. Então, funcionalmente, olha o barulhinho que ficou essa arma, ó. Essa arma, a gente estava com ela exposta lá na Shot Fair, 2021, e John Eville, mais o modelo da clássica, que é pro tiro esportivo, que tem a alça regulável, tá? Mais a Officer, enfim, algumas outras armas. E o pessoal adorou isso aqui, cara. É... Saia de uma mão e ia pra outra, tá? Então, ela tem, além do que eu falei até agora, tá? A gente... Todo o mecanismo dela é visão, tá? A gente colocou aqui cão, ciro, mola tripse, mola real, trabalho de amaciamento, trabalho de rampa, tá? Polimento interno da armação, ferrolho, é um trabalho bem detalhado. Pra gente chegar nesse resultado aqui. Então, fica uma arma extremamente precisa, né? Alça e massa com fibra ótica, tá? Nesse caso aqui, sendo uma arma combate, né? Combate pistol. A gente tem uma alça de mira fixa, que ela encaixa no entalhe original. A gente deu aqui um desenho, né? No ferrolho aqui, feito no CNC. Essa aqui é a 004. A gente fez uma... uma edição delas numeradas aí, enfim. Do outro lado aqui, a marca da visão, ó. Custom Sears. Um detalhe que eu achei interessante aqui, a gente fez um recorte na ponta do frame e deu o mesmo ângulo invertido desse alívio, né? Que segue o ângulo aqui do estreado, né? Então, ela ficou com um desenho bacana. Originalmente, ela tem uma... tem uma parte reta aqui, ela não fica tão harmoniosa, né? Um seracote na arma toda, tá? Gatilho Visão, tungsteno e preto. Uma tala com um funil acoplado aqui. É possível tirar a tala, tirar o funil. É bem fácil colocar a tala de volta, se não quiser utilizar o funil. Esse modelo da Taurus é... ela... é bem interessante, que ela já vem com um beaver, né? De empunhadura alta, tipo um Edbrau aí, um STI. E também vem já com uma trava ambidesta, tá? Então, vem também com um zingrinado de fábrica, né? Na frente e atrás. Ficou uma arma muito legal, muito bacana, muito... muito justa, muito precisa, né? Nós temos um cliente que comprou uma dessa aqui, o Alexandre aí, né? Lunardi aí, nosso amigo. E... tá... faceiro da vida, né? Ele dá uma arma muito precisa, né? Carregador é muito bom, é um carregador de oito tiros, né? Importado aí, magar, né? Oito mais um, né? Fica num tamanho bom. A... Injeção dele é muito boa, né? Mesmo de lado, ele funciona bem. O... Seracote ajuda nisso também, tá? Então... O... A base do carregador também, na mesma cor do chassi. Na cor tungstênio. Ficou bem legal essa combinação, tá? E... Seracote, acabamento formidável aí, que você pode escolher, tá? Então, é possível também você mandar a sua 1911 aqui pra visão custom. E, né... Em cima dos projetos que a gente mostra aqui no nosso review, fazer algo pessoal, personalizado aí, né? Ou... Enfim... É... Solicitar esse modelo também, se você já tem a 1911, tá? Podemos ser ela Coach, Taurus, Imbel, né? A gente vai fazer da mesma maneira, né? É... Desmancha ela e vai remontando aqui... De uma forma muito criteriosa aqui nos detalhes de ajustes e de acabamento. Eu sou apaixonado pela 1911. Sou suspeito em falar. Mas é uma arma que, né... Traz um resultado de precisão muito legal. Calibre também, o calibre 45, né? Então... Tá aí, tá? Um gatilho com 3 libras, nesse caso. Muito show de bola ficou essa arma aqui. Show de bala, né? Não de bola. Então, pessoal. Tá? Lembrando vocês que... Assinantes Visão Clube tem 10% de desconto em peças, produtos, serviços de customização na Visão Custom e também nos nossos parceiros aí, tá? Então... Nosso clube de vantagens, Visão Clube, tá? Um clube de vantagens, de entretenimento. E se você não faz parte ainda, tá? Acesse agora aí, visãoclube.com e assine já. Faça parte da maior plataforma de conteúdo e cursos para os amantes e referências do mundo do tiro. No Visão Clube, você descobre um mundo de dicas, entretenimento, programas e informações para você se tornar um verdadeiro mestre quando o assunto for armas e munições. Acesse visãoclube.com, a sua plataforma de conteúdo e informação do mundo do tiro. Então, pessoal. Além do clube de vantagens, né? Na nossa plataforma, você vai encontrar outros programas aí como o Batespoleta, um programa de bate-papo aí, o podcast do tiro, né? Com figuras marcantes aí. Levando o conhecimento do manuseio seguro com arma de fogo, né? Para todo mundo poder entender. No Raço da Pólvora, é onde que a gente participa de eventos aí. Você que não pode estar lá vai ter os detalhes lá. Ou estaremos lhe entrevistando aí num Batespoleta também ou no Raço da Pólvora. Temos também tiro prático com o Thiago Barreira, tá? Nosso especialista, nosso piloto de testes. Onde que ele vai dar muitas dicas para vocês, né? Modalidades, equipamentos. Como vocês podem ver no alvo, o nosso tiro pegou um pouco à direita e para baixo, tá? Então, eu vou pegar a minha chave e eu vou olhar o meu Red Dot. Temos Visão Experience aí, a experiência de quem vem na Visão, né? Para você ver como se desenvolve aqui um trabalho muito personalizado, né? Eu costumo dizer que fazer um serviço na Visão Custom não é simplesmente fazer uma customização, mas é ter uma experiência Visão, tá? Então, vem aqui nos conhecer também. Dicas do especialista, né? Eu também dou algumas dicas aí frequentes aí. Então, é uma plataforma bem interessante, né? Está apenas começando aí. Você vai estar fazendo parte do começo aí de uma grande plataforma, a Visão Clube, que vem para somar, para a gente formar uma grande comunidade, né? Que impulsionar esse nosso segmento à frente aí. É uma causa de todos. Então, pessoal, né? Falei aqui um pouco dos detalhes da nossa 1911 aqui, né? Combat Pistol, tá? Interessante, né? Que nesse caso aqui uma Taurus 1911, mas poderia ser uma Embell, poderia ser uma Coach. Até mesmo porque esse trabalho que foi feito aqui, como ele foi bem arrojado, né? A gente praticamente desmontou toda a arma e remontou ela com todo o mecanismo Visão Custom. O cano foi enluvado, o chassi foi modificado, como eu falei. Ela foi reajustada. Então, a gente aproveitou praticamente o chassi da 1911, que é um modelo fantástico aí, né? E não poderia deixar, né? Não poderia deixar de fazer um teste com ela, tá? Para mostrar para vocês aí na condição de tiro ali no stand de tiro. É uma arma que está muito bem ajustada, com um gatilho de 3 libras, mas sem nenhum arrasto, né? A puxada fica muito boa, muito segura. Eu, particularmente, não sou atirador, né? Apesar de, eu acho que pegar mais arma na mão do que a minha escova de dente, né? Todo dia a gente está manuseando uma arma e fazendo algum teste, dando algum tiro, mas é diferente. E eu prefiro um gatilho um pouquinho mais firme, tá? Eu me acostumei, né? Então, eu gosto muito desse peso de 3 libras aí, que dá 1,4 kg, 1,3 kg, né? 1,5 kg. Eu acho confortável. Tá bem? Mas isso é só a minha humilde opinião. Tá bom? Vamos lá fazer um testezinho, então? Então, pessoal, vamos lá. É a hora melhor agora, a hora de dar tiro, tá? Nossa combat pistol aqui. Esse modelo, que tem o trilho, né? Da Taurus 1911. Ela vem, que é a tática, né? Com 4 carregadores. Carregadores de 8 tiros da Megar. Muito bom esse carregador. A gente vai fazer alguns disparos aqui a 10 metros, tá? Então, tá aqui a escovinha, enfim, né? Vocês já sabem o que que vem aí, tá? Deixa eu carregar aqui, ó. Vamos... Então, vamos lá. Alvo branco lá, ó. Duas albreias, tá? Eu não treinei, tá? Não olhei como é que tava a mira dela. Vou na albreia de baixo lá, então, tá? Não consigo atirar, segurar o dedo. É bom atirar de 4 e 5. Vamos lá ver? Vou fazer um... Vou fazer uma série daí mais... Vou tentar dar uma segurada agora já... Já, né? Já dei os primeiros tiros aí, já passou a euforia. É bom, né? Mas olha aí, ó. Na albreia. Uma sériezinha aí. Bom, né? Mais ou menos. Então, pessoal. Eu vou fazer mais uma sériezinha ali, tá? Eu sou atirador, tá? Apesar de eu atirar quase todo dia, mas... Enfim. Nosso piloto não tá aí, o barreira. Então, hoje... Tá em São Paulo já, essa hora aí, né? Se preparando lá pra... Vamos fazer mais 8 aqui, né? Que é bom atirar de 45. Então, tá. Vou dar um abafador aqui. Fazer mais uma sequência lá. Vou tentar segurar um pouquinho a mão aqui pra... Fazer um tirinho mais de precisão, ó. Deu uma gatilhada agora. Ixi, deu uma gatilhada agora. Pista fria. É... Tirando a minha gatilhada ali, que eu me emocionei, né? Mas é isso aí, ó. Dez metros, tá? Fez um equipamento muito bom. Fica muito precisa essa arma. Um, dois, três... Beleza? Testezinho legal, né? Então, pessoal. Faça contato aí com o nosso comercial aí. Verifique as opções já customizadas aí. Na Visão Custom. Em breve, novos modelos. E uma novidade. Logo, o e-commerce Visão Custom no ar, né? Inclusive, com armas já customizadas, armas revisadas à sua disposição aí, pra facilitar aí a compra do nosso cliente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Continue nos seguindo aí. Assistindo aos nossos conteúdos aí do visão-clube.com, nossa plataforma de conteúdo e entretenimento, tá? Aproveitando os descontos aí dos nossos parceiros, os descontos da Visão Custom. Ah, venha sempre conosco nessa jornada aí. Não deixe de seguir as nossas mídias aí, tá? Mandar aquele recado, aquela sugestão. Estamos juntos. Se você tem problemas com o recado de 9mm, ou então você tá chegando agora no tiro e você precisa recarregar, eu sou o Thiago Barrera do Visão Club, eu vou te ensinar como você fazer essa munição. Nos padrões de qualidade, normas, medidas, tudo em cima de uma máquina 650 ou 750, sem dores de cabeça. Se liga aí. Um controle de qualidade que vai conseguir que você evite panes, vai minimizar muito a quantidade de panes que você pode ter em uma prova. Enfim, com esse curso a gente vai desmistificar isso daí e vai mostrar que você pode ter alto volume de produção, manter a qualidade, manter o padrão, a munição dentro das normas. Compre agora o curso de 9 minutos. E aí